Se fecham os torpões de fora Sem rumo ou destino, eu não tô nem aí Ligo meu carro e caio na estrada Procurando um playground pra me divertir Tudo que eu quero está comigo Mas só desligar os um lugar proibido Foda-se o estado que eu chegar aqui Livre e comente como quando eu sair Se fecham os torpões de fora Vou chegar na sua cidade Quero ver o que vai rolar Faz a encarar e tá aqui A noite não vai acabar Algumas horas pra ficar tomado Foda-se, segunda pra mim é feriado Tudo que eu quero está comigo Perigo, inesperado, eu tô de novo em perigo Não é possível ir racional Nem vou por ser tão normal O negro do meu lado é meu melhor amigo O efeito que me prende é colabino Vou chegar na sua cidade Quero ver o que vai rolar Faz a encarar e tá aqui A noite não vai acabar Survejamos motões de fora Se fecham os portões de fora Vou chegar na tua cidade Quero ver o que vai rolar Faz a encarar e tá aqui A noite não vai acabar Vou chegar na tua cidade Quero ver o que vai rolar Faz a encarar e tá aqui A noite não vai acabar Tchau